Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O povo da favela se sente mais seguro com o tráfico do que com a polícia, porque a polícia no Rio parece que é mais corrupta do que os traficantes. A polícia no Rio de Janeiro a gente tem que dormir nas ruas. Nós conhecemos um garoto que viveu nas ruas, e ele disse que quando as pessoas me veem nas ruas, eles dizem que eu sou um garoto. Quando eles me veem jogando futebol, eles dizem que eu sou uma pessoa. E foi isso que nos deu a ideia de ter uma World Cup para as ruas de ruas. Vamos lá! Obrigado.